Tá na hora de gozar, vamo joguinho. E aí pessoas, aqui quem fala é o Ratsy, bem-vindos a mais um vídeo, e eu tenho uma notícia maravilhosa. Quer dizer, bem-vindos a mais um vídeo, né, de Dustin e Alize and Tail, e a notícia maravilhosa é... Saca só. Eu não salvei o game, yeah, sim, eu não salvei o game, essa é a ideia, essa é a piada. Ai cara, isso é um saco nesse jogo, ter que ter save point, velho, vai se fuder. Mas tudo bem, o jogo é antigo, a gente deixa passar dessa vez, mas dessa vez, hein. Ai, ai, ai. Dessa vez eu digo, nesse jogo, né, porque vai rolar isso outra hora, certeza. Cara, eu tava pensando se eu vou gravar mais um vídeo hoje ou não. Era o bom, né, que eu tô meio sem vídeo pra publicar, o resto da semana eu não vou poder gravar nada, porque eu vou estar o culpadaço. Então... O certo era eu gravar mais. Talvez o próximo vídeo de The Last Campfire, não sei. Ah, agora eu preciso salva, né. Saco. Eu vou matar os bichos de novo. Só pra recuperar o XP. E aí eu já dou uma praticada. Caralho, ele morreu de costas, Zé. Caralho, ele morreu de costas, Zé. Cara, às vezes eu peço pra parar de bater e ele continua, é meio estranho. Beleza. Vai lá, não tem nada mesmo. Tá gravando mesmo, mano. Pera aí. Piroca. Gross. Eu acho que tá. Deve tá. Tem que tá. Ai, cara, essa parte é foda. Essa parte é chata. Não acredito que eu tenho que fazer de novo. Mas é pouca coisa que eu perdi. Como é que eu esquivo? Porra, era chato. Pronto. Pronto, não gastei tanto como antes. Meu amigo, bora. Cara, eu pensei que ia demorar mais. Cara, ovelha. Eu ainda não tô acreditando nisso. Como é que tem ovelha? Mudpot. Mudpot tinha alguma coisa de cogumelo, né? Eu não lembro onde a gente parou, mas... Depois de falar com aquela garota, né? Que bom que tem esse, mano, em speedrun. Ela é meio... Meio merda, hein? De ficar... Olhando. Aí teve a garota. Ganhei XP. Então, eu tinha upado. Nessa vez eu tinha upado. Eu lembro disso. Então, alguma cagada que eu fiz agora. Aí eu vim aqui pra cima. Tem uma chave ali, velho. Ah, eu... Eu pensava que não dava pra quebrar. Ok. Eu acho que eu também nunca peguei aquela chave. Bora. Tá, essa parte a gente já não fez mesmo. Well, hi there, big fella. Am I here in the... Big fella. You and your flying mongoose, you're gonna save our village? A mong... A mong quê? Ah, pera. A mongose. Mongose. Nossa, eu juro que eu vi a mongose. Cara, em 5 minutos a gente fez um speedrun, mano. Maneiro. Vamos bem. Howdy. Ah, como vai, meu grande amigão? I'm here in the local room. Ah, eu ouvi vocês conversando lá. É verdade? Tipo, você e seu amigo voador aí... Vão voar... É, voar... Eu tô louco. Vão salvar a vila? O que do diabo é um mongoose? Quieto, Fidget. E sim, você ouviu corretamente. É essa a caminho para a chambre de senhora? Cala a boca, Fidget. Sim, você ouviu certo. Esse é o lugar para ir para a senhora? A sala da senhora lá? Da... Lady é a senhora? Ladies and gentlemen, é. Cara, ele tá meio que pelado. Não sei se vocês estão percebendo, mas ele tá pelado. É, sim, mas eu não acho que vocês conseguem passar por essa parede. A gente teve que fechar recentemente por causa de uns... Nematomas? Por causa dos bichos lá que estavam atacando a vila. Que porra é a Nematode? De qualquer forma, parece que talvez a única maneira que você está indo through... É por subir. Não sei se eu ia atacar você, mas, você sabe, eu tenho esses bichos pequenos e eles dificultam me vertigo. Bichos pequenos. Ah, tanto faz. É... É, realmente o único jeito é passando por aqui. Eu poderia te ajudar, mas, sabe? Eu tenho essas pequenas perninhas gordas. Que é difícil... Me deixar em vertical. Eu aprecio as suas intenções, mas eu vou achar outra forma de ir. Aqui, garoto. Pegue essa pequena ressonância, Jam. Ele vai abrir o baço e talvez você vai encontrar um melhor caminho lá. Aqui, garoto. Aqui, garoto. Toma essa gema de ressonância vermelha. Ela vai abrir o porão. E talvez você encontre um jeito melhor por lá embaixo. Ah, vê se você não cai nenhuma pedra em cima de você. Espera. E aí, você está na caverna de ressonância? Como isso faz algum sentido? Como isso faz algum sentido? Ah, espera. Embaixo dessa caverna você tem um porão? Mas isso não faz nem sentido. Ei, grande cara. O que você diz para me servir a sua roda voce? Um grande pedaço de suco de desculpa. Desculpa, Juiz. Hehehehe. Enquanto você está lá, por que você não se faz de útil e coleta meu esticinho? Você é o quê? Você vê? Eu uso esse aqui para fazer o meu esticinho. Mas eu a perdi no baço. E eu, sinceramente, estou muito louco para ir procurando o meu próprio. Eles não têm que estar por aqui para meus bons looks. Hehehehe. Alguém tem que defender esse aqui. Eu acho que eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Tudo bem, Bloop. Se eu puder me encontrar o seu esticinho, eu vou ter certeza de pegar ele. Eu vou te ajudar, Bloop. Filha da puta. Vou comer o teu cu. Ah, agora eu upei. Tem outro? Ah, não. Parece que tem outro, mas... Ó. Você não encontrou um esticinho? Não! Ele quer um graveto, mano. Eu não entendi. Cara, que estranho. Eu não estou entendendo. Quest adicionada. Ok. Mais um. Olá, querido. Eu acho que você é um forasteiro dessa cidade, né? Eu acho que você é um forasteiro dessa cidade, né? Eu já estou aqui há bastante tempo, né? Bem... Há anos desde que eu vejo alguém como você. E há talvez 30 anos desde que eu vejo um ninbat como seu amigo aqui. Que abraço! Em Betty, como sua amiga aí. Que... Que coincidência. Que coisa. Nós não gostamos de lutar em cães. Você sabe... O escuro. Os espaços rancos. O infinito, infinito gloom. Isso é infinito. Para sempre. Desculpe. Olhe o que está acontecendo. Meu nome é Flo Hopp. E meu marido, Gappy, está lá no pão, montando as peças. Deve estar com algum problema. Espera. Ele está com uma... Uma caneta no cu. Ele está tão pesquisado que eu esperava fazer o seu favorito também. Mas, para ser honesto... Eu tenho que ter um monte de moça com as ruas correndo. Mas, para ser sincera... Foda-se. Eu sempre poderia te ajudar a encontrar um monte de moça rosa, se você quiser. Ah, é para a gente pegar um... Não sei caralha nenhuma do que é moça. Mas, é para pegar um moça. Oh... Eu não poderia te preocupar por algo tão sile como isso. Ah, eu não posso fazer... O que é sile, mano? Eu sempre esqueço. Está na hora de saber o que é sile. Toda hora eu vejo alguém falando que é sile, eu não sei o que significa. Espera. É a minha hora. Sile. Bobo. Idiota. Pateta. Pateta é bom. Eu gosto de pateta. Sile significa pateta. Eu prefiro assim. Eu vejo... É que tem aquele meme do... Acho que é o punk do Cat, né? Que ele fica mostrando a língua... Ela, né? Fica mostrando a língua e ficam falando que ela é sile. Né? Então, ela é pateta. Ela é boba. Bobona. Fica mostrando a língua. Coisa feia. Sei lá. Não tem nenhum problema. A gente consegue lá. Ah... Sei lá. Sei lá. Ah... Não, mas toma essa... Esse anel. Ele tem... Ele consegue trazer luz em lugares escuros. Ah, dessa vez não ficou uma flor em cima. Uma folha. Tem esse. É um cemitério, velho. Eu tô vendo um bagulho suso ali. Beleza. Vamos falar com o cara. Bom... Bom... Boa noite, joão. Mano... Quanto diálogo. Não acredito que esse episódio vai ser só diálogo de novo. Isso é meio chato, velho. Isso é bem chato. Ai, cacetoide. Ai, meu celular não quer ligar. É... É bem... Boa tarde. Como é que vocês sabem que é de dia ou de noite? Eu ouço que os dois de vocês estão ajudando o Bob Pop. Ele está em um jeito ruim. Eu soube que vocês dois querem ajudar o Bob Pop. Ele... Ele tá realmente... Com problemas. Me desculpe, meus amigos. Espero que vocês não se importam, mas eu tenho que voltar a procurar. Você perdeu alguma coisa? Na verdade, eu perdi. Deve ter deixado a porta aberta. Porque... Minha floca de peixe parece ter ido a lutar. Ele... Ele perdeu o Flock dele. Eu não sei o que que é Flock. Pra mim, Flock é aquele arrombado lá do Shingeki. Eu tenho medo que alguns deles possam ter ido ao lado da cidade. Ele deve tá... Na cidade? Eu não entendi. Eu vou dar uma olhada. Bem, obrigado, filho. São seis deles ali em algum lugar. Eu acredito que vocês estão aqui para uma boa conversa quando eu coloquei minhas mãos em eles. Tá. São seis trequinhos que a gente tem que procurar na cidade. Eu não vou fazer isso agora. Eu já te falei que isso é coisa para outro momento. E eu tô achando idiota ganhar XP só para conversar, velho. Como é que eu tiro força a ter que conversar? Cara, é para ir para cima ou não? Espera aí. Para ir para baixo. Tá. Tem save point ali. Talvez seja para lá, não sei. Ah, ele ainda acho que tá bugado. Não era para aparecer aquilo. Vamos ver o que tem mais aqui. Vai, mas eu tô ganhando XP por quê? Ah, ressonância vermelha. Isso aqui é para continuar a história, né? Ah, tem um save point ali. Aqui é para continuar a história. E tem para meio. Só que o meio eu acho que não dá para a gente ir. Porque o meio vai para o caminho lá dos caras lá. Então... Ah, a gente upou a verdade. Como é que... Ah, tá. Tá. É... Desculpa. Realmente eu não lembro o que eu fiz. O que é essa setinha? O que é essa setinha? Pera... Tem alguma... Legenda? Não. Tá, mas vamos lá em cima primeiro. Porque não parece ser o objetivo. Depois eu vou para o objetivo mesmo. E com certeza lá embaixo. Afinal eles falaram que é por lá que é o porão, né? Vai, desgraça. Vamos ver o que tem aqui rapidinho. Vamos ver. Vamos ver. Ah! Superfície. Peraí, você só... pera você que é isso mano do nada eu tô com a ovelha aí ele fala coletar e eu coleto a ovelha a ovelha some você acabou de ir a você acabou de colocar essa coisa dentro do seu inventário sim o que tá bom então as ovelha dele que ele precisa os floc ó são seis dela só que eu coloquei no inventário beleza entendi faz sentido e agora eu entendi o objetivo mas eu não vou fazer isso por enquanto e por enquanto eu vou fazer as outras coisas então aquela ovelha vai ficar ali um bom tempo deixa eu ver o o que tem aqui velho a superfície velho e a marca mano faz tempo que eu não vejo superfície e os bichos fracos a a seta é para ir embora a seta é para embora beleza é realmente o único espaço que tem o único lugar que eu posso ir lá e lá e lá para baixo a outra tá aqui entendeu faz sentido e faz bastante sentido e não faz o menor sentido porque tem uma ovelha ali velho e beleza vamos continuar então essa parte da caverna demora né e quantos vídeos a gente já tá nessa caverna mas acho que aquele bagulho que explode lá não vai acontecer de novo eu eu espero eu realmente espero que não vai acontecer de novo beleza tá o presente a apresentação de comida o molde e não tem nenhum material que eu quero comprar eu não tô usando mesmo né eu não tô usando mesmo né agora eu compro uma comida agora eu compro uma comida ué ah é para vender é o cara é meio burro desculpa ah cada um é quatrocentos beleza uns três eu acho que dá para tipo recuperar uma vez só a vida carinho hein tá bem caro hein meu patrãozinho quatrocentos e oito reais minha mãe vai ver que a cara beleza dá para baixo não dá para ir ah eu lembro disso isso era meio chato vai ser uma dor de cabecinha vai ser uma dor de cabecinha oh tô com um delayzinho para pular hein não lembro se tinha isso medo velho oh mano eu pulei desgraça porra ah não os bichos os bagulho de novo não porra cara chatão aquilo eu hein eu hein tá bom a gente tá entrando dentro do universo mano saindo da terra credo velho qual vai ser o título desse vídeo não faço a menor ideia ai não 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 lógico ah só foi parkour isso uah let's go ah vá ha ha vai se fuder né cara vai se fuder poção de antídoto quase que eu faço bosta a musiquinha beleza não tem tempo cara que medo ou o o o o o o o o quer me chupar né o o tipo o que era para eu ter feito velho que desgraça velho nem era para usar não não serio para que aquilo tava ali velho serio para que aquilo tava ali Fiquei puto agora, hein Fiquei puto Perdi vida à toa Ah, um moai ali, velho Eu tenho quantas chaves, velho? Como é que eu sei? Quantas chaves que eu tenho? Caramba, quantas quests, velho Oito Dá pra pegar dois amiguinhos Ah, que saco que eu não posso ir lá Ah, que jogo lindo, mano Difícil também Ah, mano, a gente tem que liberar Eu acho que a gente vai liberar o poder logo, logo Tá muito na cara, eu já não aguento mais ver esse negócio Tá demorando até um pouquinho mais do que eu acho que deveria O objetivo é pra lá Ah Ah Ah, mano Olha o minimapa O objetivo é aqui e não tem volta Se o objetivo não tem volta A gente vai ter que voltar Então é óbvio que o poder vai tá aqui Tipo, já tá na cara Quebrando o spoiler aí Quer ver? Ó, mais um negocinho ali Ó, se prepara Caralho, mas Calma Caiu, o que é isso? Pressão Nossa, parece pressão isso Vou pra outro lugar pra ir Escutando um barulhinho Aí Demorou, hein Nossa, esse dash é muito melhor do que de qualquer jogo Jogou de quest É meu cu, né De... Vou voltar que tem coisa E isso não gasta, ó É tipo um dash Só que não gasta Muito bom Não, não vou usar Não sei nem porque eu fui É que podia ter chave Beleza Vou ter que voltar agora Tipo Desculpa Tô com a sua entrada Eu tô guardando pra pegar aqueles trecos Obrigado por explicar de novo O que eu já sei Beleza, tamo voltando Aqui Foda-se Agora é por cima Pera que eu acho que tem coisa ali É o baúzão, não é? Ué Ué Beleza, não é lá Não é lá Curioso pra saber onde é Ah, um labirinto Beleza, beleza É tipo um labirintozinho Bora Eu vou pegar Eu quero ver o novo amiguinho A gente tem um ou dois? A gente já pegou quantos? Quantas pessoas a gente ajudou? Caralho, eu quero sair, velho Cara, eu apontei Pra direita e tô Não foi Meu amigo Isso tá chato Deixa eu andar enquanto eu tô agachado Pelo amor de Deus Chatão, hein? Problemático Não lembrava que era tão ruim É aqui Caralho, mas quanto tempo eu não faço isso Tô juntando há tanto tempo Quem vai ser? Quem é esse? Ah, o Spelunky, não é? Não era o Spelunky? Por isso que tem um Moai ali Ah, agora eu tenho mais cinco de vida E se eu caísse do outro lado Eu ia voltar, né? Eu ia cair aqui Entendi Bom, eu vou ter que fazer de novo Mas maneiro Ganhei mais um negócio de vida Eu acho melhor do que Ai, meu patrãozinho Eu acho melhor do que Abrir uma chave só pra pegar uns itens Acho muito mais legal Recuperar a vida Quer dizer, recuperar não Ter mais vida do que Ganhar umas comidinhas Porra Ah Ah Eu ia fazer como? Só agora? Só agora, Visor Vai se fuder, jogo Filha da puta Que jogo de arrombado Beleza Acabou o vídeo Mas eu vou Voltar até lá A redezinha Tem coisa pra lá também Por enquanto Tem que voltar desse jeito O que tem pra cá? Sei lá Cara, isso aqui é mó ruim Ah, o louco Ah, isso que eu queria Na verdade eu queria uma chave Eu pensei que era uma chave Mas tudo bem Quando a gente chegar Quando a gente chegar no save Porra Porra, as coisas estão dando dano pra caralho Depois eu tenho que trocar meus itens Ver umas armaduras Com mais vida Porque tá um saco isso Não é toa que eu tava indo mal No jogo Quando eu era criança Não sabia ler Beleza Tá demorando um pouco Pronto Bom, gente Isso foi o vídeo Espero que tenham gostado E a gente se vê Tchau, tchau Nossa, eu fiquei meio enjoado